Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Daniel Martins, cabeleireiro. Hoje eu trago pra vocês uma dica de um produto, ó, bem longe, lá do gringo, hein? Olha, antes de começar, já se inscreveu no meu canal, já deixou esse joia aqui embaixo. Deixa o joia, pessoal, me ajuda. E assista o vídeo até o final, porque esse produto é maravilhoso. Mas, bom, você que tá chegando agora, sou o Daniel Martins, cabeleireiro, e eu dou dicas de produto um pouco rápidas pra vocês entenderem melhor como funciona o produto e é facilitar na hora da compra. Então, deixa de enrolar. Enrola? Enrola? Não? Solta a vinheta! Vamos falar hoje de um produto alemão. Isso mesmo. Muita gente conhece, hein? Schuascoff. É assim que fala. Um produto da linha Bonacure, da Schuascoff. É esse bonitinho aqui, ó. Ele é um finalizador para o seu cabelo. E ele tem tanto benefício legal, pessoal, e eu quero dividir com vocês. É o Repair Schuascoff. Acho que é assim que fala. Da Bonacure Schuascoff. Ó, Daniel! Então, vamos lá. Esse produto é um finalizador de uma linha completa que a Schuascoff lançou, né? A linha Bonacure, de fortalecimento. Então, ele tem shampoo, condicionador, máscara finalizadora. E esse é o Living. Não, minto. Esse é o Serum. A linha desenvolveu, até você ver a embalagem, essa é de 100ml. Mas tem a de 30, que é uma embalagem um pouco menor. Esse é o Serum Reparador. O que ele faz no seu cabelo? Vamos falar um pouquinho sobre os benefícios desse produto? Para começar, ele é um produto que você pode usar, você que é cacheada, você que tem um cabelo que está enfraquecido, você que tem aquela ponta que está quebrando. Ponta dupla, sabe? Ponta enfraquecida de cabelo. Esse produto, ele foi criado para esses casos específicos. Vamos dizer assim. E assim, ele é um Serum que a marca recomenda não usar como protetor térmico, apesar de ele ter uma proteção térmica maravilhosa. Ele protege até 210 graus. Olha isso. Então, Dani, mas por que? Eu posso usar e não secar o cabelo? A marca recomenda que não. Então, é legal sempre a gente seguir o que a marca recomenda, pessoal. Por quê? A marca, ela fez vários testes químicos envolvidos, tudo em prol de um resultado bom para o seu cabelo. Então, eu recomendo também não usar como finalizador, como proteção térmica para usar um secador. Porque no mercado tem tanto outros proteção térmica, né? Então, vamos lá. Se o seu cabelo estiver fraco, quebradiço, pontas duplas, aquela ponta que está ficando, sabe? Sem vida. Esse bonitinho aqui. Então, como que você vai usar esse produto? Você, depois que lavar o seu cabelo, você vai aplicar como? Já ouviu falar? Ah, pessoal, vocês já ouviram falar assim, naqueles finalizadores sem enxágue? É mais ou menos isso. É assim que ele funciona. É um finalizador sem enxágue. Então, você vai lavar o seu cabelo. Você vai, se não usar a linha completa, pode hidratar o seu cabelo. E depois, por último, você finaliza com ele, com esse sérum. E aí, você aplica em todo o seu cabelo e deixa secar natural. A proteção térmica é justamente para aqueles momentos de muito sol, muito calor, praia, piscina. Por quê? Porque ele cria uma proteção daquele calor e excesso no fio do seu cabelo. Então, isso é muito, muito legal. As marcas que se preocupam com isso. E olha, alguns testes de pessoas que utilizaram essa linha, pode dizer pra vocês assim, que é um produto que não pesa o cabelo, ele não deixa o cabelo com aspecto tão macio, mas fica um cabelo bem solto. Deu pra entender? Não é aquele produto que você passa no cabelo, tipo os famosos desmaia cabelo, tá? Esse não. Você vai passar, vai lá finalizar o seu cabelo e vai deixar secar natural. Porque ele é um tratamento. Então, o que que acontece? Aí, seu cabelo vai secar, ele entrega muito brilho e um cabelo bem solto. Então, isso é muito interessante. Então, a linha Repair, né? Que é da reconstrução da Bonacuri. Shoscoff. Ai, eu tô adorando falar esse nome, Shoscoff. Então, é uma linha de fortalecimento para o seu fio de cabelo. Então, olha que interessante. Cabelos enfraquecidos. Então, eu sei que vai ter gente que vai me perguntar, Dani, meu cabelo é normal, eu posso usar? Não, pessoal. Então, eu recomendo para aqueles cabelos que estão enfraquecidos, quebradiços e pontas ralas. Então, é um produto específico para essa região do seu cabelo. Combinado? Uma outra observação que a marca diz, que ele traz uma recuperação do seu fio de cabelo dos últimos três anos. Olha! Mas, já pensou ficar três anos com cabelo danificado? Gente do céu! Será? Não. Deve ter, né? Divide comigo. Souber de algum caso, deixa aí no comentário. Então, a marca, ela promete que ela traz de volta, três anos para trás, de uma recuperação em comprimento pontas do fio do seu cabelo. Olha que interessante. E olha, é uma linha, esse produto não contém silicone. E olha que interessante, ele é um creme. E por não contém silicone, na hora que você está aplicando, ele tem tanta tecnologia aqui, que dá uma impressão que ele é todo siliconizado, porque ele penteia bem o cabelo, ele desembaraça bem o cabelo. Você quer fazer, sabe aqueles amassadinhos? Super fica legal no seu cabelo. Então, assim, é um produto que é um tratamento para as pontas do seu cabelo. Gostaram? Eu adorei, né? E vou repetir. Schwarzkopf. Buona Cury. Esse é o Repair as Cury. Vou deixar o nome aí na descrição para vocês. Vou, porque eu não estou tão bom assim de falar alemão, né, pessoal? Então, muito obrigado vocês que estão aqui me acompanhando no canal. Ó, tá vendo esse Instagram aí, pessoal? O meu Instagram profissional. Então, entra lá, se inscreva no meu Instagram, vocês vão adorar. Obrigado pela companhia de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!